Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos fazer um exercício de titulação ácido forte-base forte. Então, nós vamos calcular o pH a cada volume adicionado de ácido sobre uma base forte. Vamos começar, então? Então, nós vamos fazer um exercício de titulação ácido forte-base forte e nós vamos considerar, vamos calcular a variação do pH considerando que nós estamos adicionando gradualmente o ácido forte num volume que a gente conhece de uma solução de base forte. No nosso caso, nós vamos utilizar NaOH, hidróxido de sódio, como base forte e ácido clorídrico como ácido forte. Bom, o que acontece quando nós temos esse nosso exemplo na neutralização? Na neutralização, nós temos que todo o OH- que estava lá, porque a nossa base, no caso, vai ser o titulado, vai ser quem vai estar lá no Erlenmeyer, ele vai ser neutralizado pelo ácido, gradualmente, pelo ácido que nós estamos adicionando, que é a fonte de íons H3O+. Quando isso acontece, nós temos um pH igual a 7. Então, para uma titulação ácido forte-base forte, a neutralização se dá no pH igual a 7. Então, antes ou após a neutralização, nós temos uma sobra de íons OH- ou de H3O+, se a gente adicionar mais ácido do que precisa, né, para a neutralização acontecer. E o pH vai ser diferente de 7. Bom, então, nós temos aqui a aparelhagem da titulação, nós temos a bureta, nós temos o Erlenmeyer, e aqui nós vamos ter na bureta, nós vamos adicionar o titulante, que no caso do nosso exercício vai ser uma solução de ácido clorídrico com concentração molar 0,2 mol por litro. E no Erlenmeyer, a gente vai ter um volume conhecido do que a gente chama de titulado, e no nosso caso vai ser a base forte, nós teremos 20 mililitros, 20 ml, de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Então, esse é o nosso problema, essa é a nossa situação. Temos 20 ml de uma base de concentração conhecida, e vamos ver quais são os pHs conforme a gente vai adicionando HCl ao Erlenmeyer. Então, eu coloquei aqui uma tabela só para a gente observar quais valores de volume de HCl que nós vamos adicionar para que a gente possa acompanhar o pH da solução resultante. Então, nós vamos fazer o cálculo. Eu tenho lá 20 ml de NaOH 0,1 mol por litro, e vou adicionar 5 ml de HCl 0,2 mol por litro. Qual vai ser o pH resultante? Vai neutralizar completamente? Não sei, vamos ver. Depois, 9,5, 9,99, 9,999. Por que esses valores assim tão exóticos? Para vocês observarem o poder da quantidade pequena do mol no pH resultante. Então, para vocês acompanharem. E aí, em determinado momento, nós vamos calcular o volume necessário de HCl para que a gente tenha pH 7. E aí, eu vou avançar bem pouquinho, uma micro gota, para vocês observarem o efeito dessa quantidade, desse volume tão pequeno, dessa quantidade de mols tão pequena de HCl quando adicionado após a neutralização. Certo? Então, a gente já tem uma previsão aí do que vai acontecer. Bom, o pH inicial do Erlen-Meyer, eu só tenho NaOH dentro do Erlen, né? Eu só tenho NaOH 0,1 mol por litro, 20 ml. Independente do volume que eu tenho de NaOH ali no Erlen-Meyer, o pH vai ser igual, porque depende da concentração da solução, certo? Então, como NaOH é uma base forte e ela tem só um OH-, né? Só tem uma hidroxila. Cada NaOH que eu colocar em solução vai resultar em um hidróxido, né? Então, a concentração de NaOH é igual à concentração de OH-. E uma informação bem importante que a gente não pode esquecer é que pH mais POH é igual a 14. E eu recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, principalmente aquele que a gente fala sobre pH, certo? Eu vou deixar nos cards, vou deixar na descrição do vídeo. E aí, como a gente tem base, eu consigo calcular o POH a partir da concentração 0,1 mol por litro. Então, eu preciso ajustar a equação de modo que eu tenha que o pH é igual a 14 menos POH. E aí, eu faço a substituição. Lembrando que menos POH e POH é menos log da concentração de hidroxila. Então, eu tenho que repetir o menos aqui, tá? Então, eu tenho que o pH é igual a 14 menos log de 0,1, que é a concentração da solução que está presente lá no Erlen, antes da gente começar o processo de titulação propriamente dito. E aí, o pH vai ser 14 menos mais 1, que vai dar o pH igual a 13. Então, olha só, já de começo, eu começo com o pH bem alto, porque, afinal de contas, eu tenho uma solução que não é tão diluída assim, 0,1 mol por litro, de uma base forte. Então, eu já inicio o processo com o pH igual a 13. E aí, no passo a passo, nós vamos começar com o volume de 5 ml de HCl, sendo adicionada aquela base que está no Erlen-Meyer. Então, eu vou adicionar o titulante, ácido clorídrico, 0,2 mol por litro, ao titulado NaOH, 0,1 mol por litro. Então, 5 ml equivalem a 0,005 litros. É só vocês dividirem aqui por 1.000 para converter ml em litros. E aí, a gente vai usar o volume em litros, embora muita gente, alunos meus falem que é bobagem, mas a gente tem que converter tudo em litros, porque a molaridade é em mol por litro, tá bom? Então, a neutralização vai ser parcial, eu não vou, já vou dizendo para vocês, que eu não vou adicionar HCl suficiente para neutralizar toda aquela base que eu tinha lá no Erlen-Meyer. Então, o primeiro passo é calcular o número de mols de OH⁻ que eu tenho no Erlen e o número de mols de H₃O⁺ que eu estou adicionando nesses 5 ml. Então, vou adicionar aqui, ó, o número de mols de OH⁻ é igual ao volume de OH⁻ vezes a molaridade de OH⁻, tá? N igual a Vm. E aí, é só a gente substituir os valores que a gente já conhece. Eu tenho lá no Erlen-Meyer 20 ml de base, ou seja, 0,02 litros, estava lá no início do nosso exercício, e a concentração de NaOH é 0,1 mol por litro. Então, eu tenho o número de mols igual a 0,002. Agora, a gente não tem tantas casas após a vírgula, mas tem que tomar muito cuidado, não pode ficar arredondando valores a Deus da Ará, principalmente o número de mol. Molaridade, ok. Número de mols a gente não vai poder ficar arredondando, certo? Calculei o número de mols de OH⁻, agora eu vou calcular o número de mols de H₃O⁺ a partir daquele volume que eu adicionei da bureta. Abri a torneirinha da bureta, escoaram 5 ml, parei, agitei. Qual é o pH daquela solução resultante? Preciso calcular os números de mols aqui, porque é uma neutralização parcial. Então, o número de mols vai ser o volume de H₃O⁺ vezes a molaridade de H₃O⁺. Então, eu tenho que o número de mols de H₃O⁺ é 0,005 litros, que é o volume que a gente adicionou a partir da bureta, vezes a concentração, que é 0,2 mol por litro. Eu fiz diferente para o exercício que é mais legal, tá, gente? Então, é 0,1 da base e o ácido é mais concentrado, 0,2 mol por litro. O resultado aqui, eu tenho o número de mols que eu adicionei de 0,001 mol. Beleza! O que acontece quando a gente tem neutralização total? O número de mols de OH tem que ser igual ao número de mols de H₃O⁺. O que eu fiz aqui? Quando eu adicionei 5 ml de ácido clorídrico, eu não adicionei número de mols de H₃O⁺ suficiente para neutralizar todo o NaOH. Isso significa que, quando eu adiciono 5 ml de H₃O⁺ a partir da bureta, eu não neutralizo todo o NaOH presente lá no Erlenmeyer. Ou seja, sobra NaOH ainda em solução. Então, eu espero que o pH ainda permaneça maior que 7, porque está sobrando ainda OH⁻. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o valor menor do maior. Quem que é maior? O número de mols de OH⁻. Então, quem está sobrando? NaOH⁻ sobra ainda. Então, o número de mols de OH⁻ que sobra, não o total. O total já foi, já neutralizou uma parte, parcialmente. É o número de mols de OH⁻ menos o número de mols de H₃O⁺. O número de mols de OH⁻, como é o titulado, ele não vai variar o inicial. Vai ser sempre igual. Quem que a gente vai adicionar cada vez mais é o HCl. Então, ele vai mudar. Então, o número de mols de OH⁻, 0,02, que foi esse valor que a gente calculou aqui em cima, menos 0,01, que é esse valor que a gente calculou aqui. Está sobrando 0,001 mol de NaOH lá naquela solução. Mas eu alterei o volume. Eu tinha 20 ml de solução e agora eu tenho 20 ml mais 5, porque eu adicionei mais 5 ml de HCl. Então, uma solução que tinha 20 ml, agora tem 25 ml. Então, o volume total agora é 0,02 litros mais 0,05 litros, ou seja, 0,025 litros. Lembrando que a unidade é importante aqui, porque eu estou falando de molaridade, que é mol por litro. Então, eu tenho que fazer a conversão. Próximo passo, calcular a concentração de OH⁻ ou H₃O⁺, aquele que está sobrando. Quem que está sobrando? O OH⁻. Então, eu vou calcular a molaridade de OH⁻. A molaridade do OH⁻ que sobra é o número de mols dividido pelo volume em litros, o total da solução. Então, o número de mols de OH⁻ que sobra é aquele que a gente calculou anteriormente, 0,01, dividido pelo volume total, 0,01. E aí, a gente tem como resultado para a molaridade do OH⁻ que sobra, que é a solução resultante após a adição dos 5 ml de HCl a partir da bureta, é 0,04 mol por litro. Então, eu tenho a nova molaridade de OH⁻ lá no Erlenmeyer, lembrando que era 0,1. Quando eu adicionei os 5 ml de HCl, parte do OH neutralizou e sobrou um pouco de OH ainda em solução, que dá essa concentração molar que a gente acabou de calcular. Mas eu preciso calcular o pH dessa solução resultante. Então, o próximo passo é calcular o pH utilizando pH igual a menos log de H₃O⁺, não é o nosso caso aqui, porque a gente tem hidroxila, ou, como a gente fez no primeiro ponto lá, pH igual a 14 menos pOH. Como nós temos OH⁻ sobrando, então, nós vamos fazer o passo de pH igual a 14 menos pOH. pH vai ser 14 menos menos log de OH⁻, já fizemos isso hoje, né, nesse vídeo. E aí, nós temos que 14 igual a menos log de 0,04 e 14 menos 1,4, que vai dar 12,6. Então, o que aconteceu? A gente tinha, inicialmente, uma solução com pH 13. Nós adicionamos 5 ml de HCl, 0,2 mol por litro, e o pH baixou de 13 para 12,6. Quase nada, né? Ainda tem muita hidroxila presente em solução, fazendo com que o pH ainda se mantenha bastante alto. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos adicionar um pouco mais. Na verdade, a gente vai quase dobrar o volume de HCl. Então, se a gente adicionar 9,5 ml, ou mais 4,5, pode ser. Tem várias formas de fazer esse cálculo, mas eu prefiro considerar que eu não adicionei nada e fazer todo o cálculo de novo, tá? Porque a gente sempre faz do mesmo jeito, fica mais difícil de errar. Então, 9,5 ml, que equivalem a 0,0095 litros. De novo, tá, gente? Dividir por mil aqui para a gente ter o volume em litros. E aí, nós vamos calcular o número de mols de H3O+, que equivalem a esses 9,5 ml, ou 0,095 litros. Não vamos calcular de novo o número de mols de OH, que a gente já fez. Como eu disse para vocês, ele está sendo consumido, mas o inicial não se altera. Então, o número de mols de H3O+, desses 9,5 ml, equivalem a 0,0095 litros, vezes 0,2 mol por litro. E aí, a gente tem o número de mols de 0,019 mol de H3O+, que foram adicionados. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tinha o número de mols de OH- 0,02, ou seja, o OH- ainda está sobrando no Erlenmeyer, ele ainda é superior. Quando a gente faz a subtração, né, número de mols de OH menos o número de mols de H3O+, eu ainda tenho sobra de OH-. Está sobrando menos agora. E aqui, pessoal, que vocês não podem ficar com arredondamento. Tem que usar todas as casas para não ter perda de significado do nosso exercício. Então, ainda está sobrando 0,0001 mol de OH na solução. Não neutralizou tudo. Próximo passo, soma os volumes. Então, o volume total. Eu tinha 20 ml de NaOH, 0,02 litros. Adicionei 9,5 ml de HCl, 0,0095. E eu tenho um volume total de 0,02,95 litros, tá? E aí, para a gente fazer... Está sobrando OH ainda, né? Não neutralizou completamente. A gente vai dividir. O número de mols de OH menos que sobrou, do que a gente fez no cálculo anterior, no passo anterior, dividido pelo volume total, que aí vai dar 0,0001, dividido por 0,02,95 litros. E a concentração, gente, aqui cabe um arredondamentozinho. Tenho 4 casas após a vírgula aí no volume. Eu mantive 5 casas, tá bom? Mas só para a gente ficar com uma precisão melhor do nosso resultado. Então, o pH vai ser 14 menos menos log de 0,00339, que vai dar 11,53. Então, lembrem-se, a gente estava com o pH 13 inicial, colocou 5 ml, foi para 12 ponto alguma coisa, e aí a gente colocou 9,5 ml, ainda está em 11,53, ainda é muito alto, lembrando que o neutro é 7. Então, a gente ainda está com o pH bastante alto, apesar de ter adicionado 9,5 ml de HCl. E, gente, para quem aí que está me ouvindo, já fez titulação ácido forte, base forte, sabe que é de uma gota para outra que a gente perde o ponto da titulação. Então, é por isso que vocês estão vendo? Adicionou 9,5 ml e o pH está altíssimo. Então, a fenófetaleína ainda vai estar pink. Quando a gente adiciona mais o tiquitinho, passa, de repente o pH cai, despenca. Vai lá para baixo. Então, vamos exagerando agora. 9,99 ml, já que o 9,5 não foi suficiente. Então, os passos são os mesmos. Eu converto em litros, faço o cálculo do número de mols de H3O+, 0,00999 litros, vezes a molaridade. Tenho o número de mols de H3O+, e reparem que ele ainda é menor que o número de mols de NHOH, que é 0,02. Eu ainda tenho sobra de OH- aqui, apesar do 9,99. E aí, como eu ainda tenho sobra, vou fazer OH- menos H3O+, vai sobrar quase nada, uma merrequinha, né? 0,0000002 de OH-. E aí, o que vai acontecer? Nós temos que somar, fazer o volume total, 0,02 inicial de NHOH, mais o volume que a gente adicionou de HCl, quase 10, mas ainda não é 10. Isso faz muita diferença. E aí, a gente calcula o número de mols, ou, desculpa, a molaridade, utilizando o número de mols de OH- que sobrou. Então, nós temos uma molaridade, o número de mols de OH dividido pelo volume total, de 0,0000667 mol por litro. Calculando o pH a partir do POH, nós temos 9,82. Gente, ainda não é 7, ainda é um pH alto, próximo de 10, né? Então, com a adição de 9,99 ml, o pH cai para 9,82, que não é lá muita coisa. Caiu de 13 para praticamente 10, né? Agora, vamos fazer, sim, um exagero enorme. Vamos colocar 9,999 ml de HCl, ver o efeito disso no pH. Então, nós temos o número de mols, que vai dar 0,01, gente, quase, um 9,998, quase do 0,02, né? Igual ao da NaOH, mas ainda sobra OH-. Ainda tem sobra de OH- no Erlenmeyer. O pH ainda vai ser maior do que 7. Então, faço o cálculo da sobra, e aí eu tenho 0,0000002 mol de OH-. Bem pouquinho, mas ele ainda é superior ao H₃O+. Fazemos o volume total em litros, dividimos aqui o número de mols que sobra pelo volume total, e aí a gente tem uma concentração molar um pouco menor do que a anterior. Calculando o pH a partir do pOH, eu tenho pH igual a 8,83. Ainda não chegamos no pH 7. Para que a gente saiba o volume para neutralização, nós calculamos a partir da igualdade do número de mols de OH- e H₃O+. Ou seja, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols de base que a gente adicionou. Então, MA vezes VA é igual a MB vezes VB. Eu tenho a molaridade do ácido, que é 0,02 mol por litro. Não tenho volume, é isso que eu quero, o volume de ácido necessário para a neutralização acontecer. Tenho a molaridade da base, e tenho o volume da base que estava lá no Erlen desde o começo. Então, a gente faz para pH igual a 7, a molaridade do HCl vezes o volume do HCl, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual à molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. Isso é quando eu tenho pH 7, ácido forte, base forte, eu estou igualando o número de mols de ácido e base, ou de H₃O+, e OH- aí da solução, no processo de titulação. Então, eu tenho aqui no cálculo 0,2 mol por litro, que é a molaridade do HCl que nós estamos adicionando, que está lá na bureta, o volume necessário eu não sei ainda, 0,1 mol por litro, a molaridade do NaOH presente no Erlenmeyer, e 0,02 litros, 20 ml, o volume do NaOH que estava presente lá no comecinho da titulação. Então, o volume de HCl vai ser 0,01 litros, ou seja, eu preciso adicionar exatamente 10 ml de HCl 0,2 mol por litro para neutralizar os 20 ml de NaOH 0,1 mol por litro que eu tenho lá no frasco. Se eu adicionar, já vi, né? 9,999 não é suficiente para neutralizar toda a base. Por isso, por quê? Eu estou vendo agora, eu preciso de 10 ml, não 9,999, certo? Então, são necessários 10 ml de HCl 0,2 mol por litro aqui para o processo acontecer até o ponto de equivalência, até a neutralização, no caso da titulação ácido forte e base forte que nós estamos estudando. Mas, então, se eu passar dos 10 ml, se eu fizer 10,001, se eu conseguir fazer essa proeza de deixar passar o meu ponto de equivalência, o que vai acontecer? Dessa vez, gente, vai sobrar HCl, não OH-, ele foi totalmente neutralizado, passou dos 10 ml necessários, né? Então, o número de mols de H3O+, vai ser 0,0100001 litros, vezes a molaridade, e aí eu tenho 0,00200002. Ou seja, agora o HCl está em quantidade superior ao NOH. Então, a partir do ponto de equivalência, eu tenho sobra de H3O+, no Erlenmeyer. O que eu vou fazer, então? Quem está sobrando agora, dessa vez, é o H3O+. Então, eu tenho que fazer o número de mols que eu calculei de H3O+, aqui, menos o NOH presente, o número de mols de NOH presente desde o comecinho lá no Erlenmeyer, que vai ser 0,00200002 menos o 0,02. Eu coloquei os zeros aqui só para observar onde é que está o 2 que está sobrando do H3O+. E aí, o que a gente tem? Uma quantidade ridícula, muito pequenininha, de H3O+, que está sobrando. E aí, nós vamos utilizar esse número de mols para calcular a molaridade da nova solução gerada, né? A partir dos 20 ml de NOH que tinha lá no Erlenmeyer, adicionados os 10,001 ml de HCl. O volume total agora é o 0,02 inicial de NOH mais 0,001001 de HCl. Então, a molaridade agora é do H3O+, que sobrou, que passou já no ponto de equivalência, dividido pelo volume total. Aí, nós temos 0,000002, bem pouquinho, gente. Por isso que eu falo para não arredondar nada, tá? Aqui não tinha o que arredondar, mas muitas vezes a gente acaba correndo essa vontade, né? Tendo essa vontade de arredondar. Dividido pelo volume. Aqui, a gente não pode arredondar o volume. Tem que fazer bonitinho. A molaridade, a gente acaba fazendo um arredondamento. Então, ficou 0,00000667 mol por litro de H3O+. Dessa vez, eu não preciso fazer pH igual a 14 menos pOH, porque eu já tenho a concentração de H3O+, eu posso calcular direto. pH igual a menos log da concentração da molaridade que a gente acabou de calcular e o pH vai para 5,17. Gente, pH 7 com 10 ml. pH 5,17 com 10,001 ml. É demais, né? Por isso que quando a gente faz titulação, quem já fez titulação aqui no laboratório, sofre tanto, né? Porque o pH despenca quando, após a neutralização, que a gente está tratando de ácido forte e de base forte. Certo? Então, a nossa tabelinha, né? Que nós completamos com todos os valores de pH que nós fizemos os cálculos. Reparem que no início da titulação, então, nos primeiros volumes, a gente tem uma variação muito pequena, né? De pH. Quando a gente chega mais próximo ao ponto de equivalência, na curva de titulação do vídeo que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição, nós temos uma variação muito rápida de pH. Então, ele baixa muito rapidamente com a adição do HCl. Passou do ponto de equivalência, que é do pH igual a 7, com os 10 ml adicionados, o pH cai bem rápido, tá? E aí, nos próximos, nas próximas adições, 10,1, 11 ml, a gente não vai ver uma variação tão significativa assim do pH. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixa aí seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!